Fala aí Platinovus, que você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Olha ali galera, o Platinovus tá ali parado com o cavalo, que tá mirando bem na hora. Filha da mãe, foi sair bem na hora galera. Tá mirando bem na testa dele, na nuca do Platinovus. Platinvors aqui. Sumiu na braqueada. Opa, tá cheio de caixa aqui, vamos farmar bem. Vamos farmar porque trocar pv tá difícil pro Alpha, viu tropa? Ainda tá muito difícil bem. Parece que tem alguém aqui, eu não sei, vamos pegar logo as peças aqui. Opa, cada negocinho isso que vem, 64 peças galera, caramba. Aí vem mais do que nas caixas, ó. Nas caixas deveria vir mais, né. Não, é porque geralmente vem duas só na caixa, né tropa. E aqueles negocinho lá vem oito, então é uma diferença bem grande, né. Lembrando Platinovus, que se você não for inscrito no canal, bem, já sabe, né. Já se inscreve e deixa o seu like. Comenta no vídeo qual foi o maior prazer do mundo de responder vocês. Platinovus aqui. E lembra também tropa, eu vou comprar aquele jogo DayZ, tá. De hoje pra amanhã, por aí, ou semana que vem, não sei. Segunda-feira eu vou comprar o... Eu acho que segunda-feira tropa, não adianta comprar hoje que é final de semana. Então, provavelmente vai aparecer na minha conta lá só na segunda-feira mesmo. Então, segunda-feira eu vou comprar aí o DayZ, tá tropa. Ó, o cara tá lá na frente, galera. Será que eu acerto aqui? Ah, acertei, hein tropa. Como é que ele se mexeu bem na hora, ele não fez nem barulho. Eu já guardei logo essas coisas aqui na base. Eu já triturei bastante coisa, consegui bastante peça. Eu tenho que aprender aqui uma parte elétrica também da base. Eu quero fazer uma outra base trap também elétrica, tropa. Porque os platinosos já sabem aqui como é que é, né, a base trap. Mas eu quero fazer uma parte elétrica aqui, galera. Pra poder pegar eles, mesmo eles sabendo que é uma base trap, tá. Eu sabia que tava escutando o passo, ó lá. Mas acho que ele já sabe da trap. Ele tá aí só pra zoar mesmo. Platin! Ah, caramba, ele mandou mensagem na rodada de guerra lá, ó. Acho que ele veio só pedir um salve. Ô, platinosos, foi mal, bem. Bom, mas aí também não tinha loot nem nada. Bom, se tivesse também não ia devolver não, viu, platinosos? Ninguém mandou vir aqui, platinosos. É, galera, vim buscar um dropzinho aqui, ó. Do lado da minha base, galera. Do lado, encostado na minha base. Não sei se alguém chamou. Ô, meu Deus do céu. Bom, ninguém veio no drop. Vou conseguir pegar finalmente. Ô, alguém já pegou e deixou esse loot velho ruim aqui. Não, mas meus, duas vezes, 128 munições. Deu spend. Tá, galera, ó. Tava formando rua aqui, ó. Tinha um platino ali atirando no alfa, ó. Tome. Vem aqui, platino, vem. Toma, na cabeça invisível. Tomou só uma, bem. Volta aqui, platino. Você não vai correr não, bem. Correr? Acho que ele tá correndo atrás de mim. Vixe, tropa, ele tá me ruxando. Já acabou me matando, esse infeliz. Ele tá de faca. Meu Deus, ferrou. Sai daqui, seu faqueado e miserento. Sai. Sai. Morre logo. Ó, tá com duas flechas no corpo. Meu Deus do céu. Não morre de jeito nenhum. Se vocês querem me matar, eu desisto desse jogo. Eu exclui esse jogo agora. Tome. Agora morreu, né? Morreu a bosta. Deixa eu respeitar, ó. Toma, já finaliza logo. Senão ele acaba levantando e matando o alfa, que ainda. Do jeito que eu tô com sorte nesse jogo aqui, tropa. É, como eu tava falando pra vocês, galera. Eu vou trazer uma base trap dessa aí de novo. Só que lá no servidor oficial, tá, galera? Eu vi uns servidores ali. Tá lotado, lotado, galera. E ninguém é BR, tá? Todo mundo gringo ali. Apesar que o vídeo dessa base trap eu vi no servidor gringo, tá, galera? Num canal de gringo aí. Mas eu acho que quase ninguém conhece essa base não, galera. E é bem impossível de você ver que é uma base trap, né, galera? Até porque fica ali, ó. É, vocês podem ver que ali é um teto, galera. Tá upado pra pedra, ó. Ó o platino ali, ó. Vem cá, platino, vem! Platino! Essa parede virada aí, ó. O quê, vem? Virada? Ele tá falando alguma coisa aqui. Virada, parede virada, não sei, alguma coisa assim. Essa parede virada aí. Eu não entendi se é parede virada ou parede bugada, né, tropa? Cadê ele? Vamos ver se eu acertei ele aqui. Não faço nem entender onde ele tá. Tome. Ah, acertei no braço invisível dele. Tome. Agora acertei na cabeça invisível. É uma parede virada mesmo, galera. Tem uma parede aqui em cima que eu coloquei pra colocar aquelas placas, tá? Meu, tropa, eu tô aqui com as bombas óleas que eu achei que eu peguei de um outro drop. E também num platino, né, tropa? Platino veio raidar o alfa aqui, galera. Deu um counter raid nele, bem. Tomou o famoso. Famoso prejuízo, né? Bem que eu ia raidar o alfa online pelas portas ainda por cima. Ô, meu Deus do céu. Tem que treinar muito o platino aqui, viu? Mas é que como eu falo pra você, galera. Esse jogo aqui não é questão de ser bom de PVP, não. O negócio é quem atira primeiro. Se atirou primeiro, morreu, bem. Não adianta. Pode estar de full set, de roupa full aí, de energia, ó. Pode estar com roupa full aí, de metal, de sei lá o que, placa de trânsito, placa não sei do que. Pode estar até com placa de lombada das suas roupas aí, bem. Não adianta. Você vai tomar o famoso. O cara te ver primeiro, você pode estar com AK, quando você vai morrer. Não adianta. Vai botar até com aquelas arminhas de prego lá. E você com AK na mão. Se o cara começou a atirar primeiro, já era. Não tem o que fazer, galera. E outra coisa também. Ixi, vou tentar demorar pra bugar, meu Deus do céu. Quer dizer, demora pra explodir, né? Tá bugada de novo a bomba. É, oita, já explodiu. É duas bombas, óleo. Acho que é uma e meia, né? Na verdade. Ixi, não dá pra subir aqui não. Vou raidar aqui também. Na verdade, eu vou raidar esse cara aqui só porque ele ficou me enchendo o saco no começo do servidor. É que eu fui atirar nele e ele ficou falando. Ah, a minha estratégia aqui, galera, ó. Eu vou... Tô gastando loot igual. Mas só que de qualquer forma, galera. Eu não gosto de ficar perdendo loot, né? Então eu vou esconder meu loot também. Vem aqui e coloco o Dino e o Luma, ó. Ah, na munição vai demorar demais, galera. Vai chamar mais atenção do que a bomba, né? Na verdade, eu quero que a galera venha aqui me dar counter-ride. Por quê, troca? Porque eu quero treinar PVP, né, galera? Então eu já deixei ali umas armas separadas, né? Se o caso o cara venha aqui me matar. Que, obviamente, vai acontecer isso. Então eu nasço ali na base, na cama da base. Rapidinho já vou nascer do lado de uma arma, tá, galera? Eu já venho correndo, ó. Já falhou de novo. Agora, acelera, acelera. Pelo menos quando ela falha assim, que você vai explodir de novo, ela explode rapidão. Já explodiu, ó. Se eu tivesse ficado aqui um segundinho, já tinha tomado o famoso. Esse aqui, máquina... Não, não é máquina de venda, não. Ih, baú tá com um cadeado. Opa, parece que tem alguém aqui, galera. Platino! Tá aí, Platinovski. Ah, Platino, vem aqui, bem. Ele tá aqui, galera. Ele tá chegando. E o amigo... Não é possível que eu vou acabar morrendo com esse cara. O problema é que eu não sei que arma que ele tá, né, bem? Ah, galera, eu acho que não é ninguém, não. Deve ter sido algum porquinho correndo aqui, alguma coisa. Vou dar uma olhadinha pra onde a gente vai raidar. O Lutz vai tá aqui nesse coisa de pedra aqui, ó. Bom, vamos ali buscar as outras bombas. Isso aí vai me abaixar pra não fazer barulho, né, bem? Não fazer barulho. Essas bombas aqui já fazem mais barulho que tudo. Cadê? Aqui, ó, bomba. Beleza? Vou pegar só mais... Eu acho que vou pegar duas dessa vez. É, eu vou pegar duas aqui, beleza? Já vamos lá explodir. E logo a outra porta. Colocar logo as duas, que agora eu já sei que é duas. Então já vai explodir de uma vez só, né, galera? Não precisa subir ali em cima não, mas eu vou subir igual. Bom, subir lá embaixo não tem como, né, Platinovski. Acelera, acelera, velho, acelera. Acelera que eu não tô com muita sorte nesse jogo aqui não, galera. Logo, logo a bomba explode na minha cara aqui. Como já aconteceu duas vezes, né? Galera, eu posto a duro, mas eu tô escutando o passo de alguém aqui. Tem alguém aqui perto? Cadê? Tem alguém aqui perto, eu tenho certeza que tem alguém aqui perto. E deve ser alguém meio ruimzinho, galera, porque tá esperando eu parar pra poder atirar. Porque geralmente, mesmo ocorrendo assim, ó, pra um lado e pro outro, o cara vem e me mata muito fácil, troca muito fácil. Parece que a mira gruda na gente. Ó lá, eu sabia que tinha alguém, ó. Valeu? Tome. Tome, errei de novo. Tome, errei de novo. Tô treinando fazer esse aqui, galera. Por que que eu tô fazendo? Porque eu tô treinando, tropa. É mirar e atirar, sem ficar ali procurando o cara na mira. Ah, meu Deus do céu, mas que bosta é essa? Socorro, acelera. Tome. Tome. Ai, não morre não, hein? Olha. É doido, galera. A dor dessa aqui é só uma. Ainda mais o cara encostado em mim, ó. Deve ter dado aquele negócio de tal de project inválido, né? Ó, ó, que carinha voltou aqui. Tome. 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 Meu Deus do céu, o cara vai acabar me matando de flash ainda, mas não é possível. Ó, mas essa arma aqui também é bem ruimzinha, galera. Meu Deus do céu. Se você mirar na cabeça, você vai acertar na estrela. Se você mirar na estrela, você vai acertar na nuvem. E se você mirar na nuvem, você acerta na lua. Ela é bem esquisita, galera. Ela é uma arma muito esquisita mesmo. Ela dá tiro por tiro, tá? Ela não é automática. Ela é semia automática. Então, você clica pra atirar, galera. A mira, antes da bala sair, ela já tá lá no céu a mira dela. Uma arma muito ruim. A melhorzinha arma que eu vi aqui, galera. Pelo menos pra mim, que sou iniciante. A melhorzinha arma que eu vi até agora foi a tal de LR-300, tá? É uma arma que tem um recolho mais de boa ali, galera. Dá pra segurar mais tranquilo, né? Segurar não. Mirar é mais tranquilo, né, droga? Então, beleza. Já explodiu. Oxi. Ah, é três bombas. É bom saber, galera. Depois eu tenho que fazer as contas, galera. Pra ver quanto que fica pra fabricar, né? Uma... Essas três bombas que precisa ali. Bom, galera. Já voltei com a minha arma. Parece que eu vi um outro partilhado aqui de novo. Tomou a liberada, 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 liberada. Tomou 17, tomou 16, invisível. Tomou 18, morreu com a bosta. Platinum, respeito ao alfa, bem. Platinum! Olha que da mãe, ele achou minhas bombas. Ah, Platinum safado. Nossa, ainda bem que eu matei ele, galera. Ah, Platinum sem vergonha, rapaz. Cadê a arma dele? Platinum! Cadê sua arma, bem? Ó, meu outro corpito tá ali, ó. Vamos pro chão. Aqui, ó. Achei. Vamos guardar de novo. Deixar voltar sem nada de novo. Acho que vou voltar com a 12. Beleza, galera. Já voltamos aqui, bem. Ó, o Gabinelson tá ali. Vamos pegar aquele lootzinho insano. O que que tem aqui? Vamos ficar cuidando aqui. O cara vai aparecer aqui, galera. Já tá aqui, já, ó. O cara deve morar aqui perto, ó. Aham, mas eu vou achar a base dele. A base dele vai ser a próxima. Certeza. Platinum! Vem cá, vem. Vem cá, Platinum. Aparece aí, vai. Dá a cara aí, vai. Vamos? Ih, meu pessoal. Eu dou a cara. Não, tá brigando, Platinum. Calma aí, bem. E ele já me surtou e eu errei, ó. Acertei na parede. Porta aqui, seu bota. Tome. Tome. Ih, meu robô tá patininho. Esse peito alfa, bem. Acertei na cagada, viu, galera? Que eu nem mirei. Mas a questão dessa mira, galera. Igual eu falei pra vocês, tá? Eu tô treinando, tropa. É, mirar e atirar, tá? Sem ficar ali, aquele tempão, mirando. Tentando mirar na cabeça do cara, aquele tipo de coisa. Então, você dá aquela sensação que já mira e já atira ao mesmo tempo, tá bom? Pra não ficar ali perdendo tempo mirando, galera. Se você fica ali perdendo tempo em mirar, o cara já te matou umas três, quatro vezes, tá? Então é isso que eu tô treinando, galera. É por isso que eu já mire e atiro ali de uma vez só, cara. E às vezes eu atiro mesmo sem mirar, né? Isso é um problema, galera. Porque eu não faço ideia de onde eu tô atirando. Ó, tem uma personalizada aqui, uma SMG, né? Famosa porcaria. Meu amigo, 150 de cano. Ah, tinha que só fazer com isso tudo. Meu Deus, Flotinobis. Olha o combustível, tá boa. Bom, galera, então é isso aí. Vamos levar esse loot pra base logo. Antes que a gente já tomo o famoso aqui de novo, né? Depois a gente volta aqui buscar o resto, se tiver aqui ainda. Se não, a gente já larga a mão. Pelo menos vamos guardar esse loot aqui, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, é nóis. E deixa o like.